Será que você não sabe Que a minha paixão é grande Em meu coração não cabe A dor que meu peito esconde É triste a gente amar Alguém que não corresponde As cartas que vou mandar Sei que você não responde Sei que você vai pagar O sentimento roubado Que vai ter que cultivar A grande dor do passado Quando você me aceitar Juro que cobro dobrado É que preciso cobrar Com todo juro atrasado Este amor desiludido Meu bem não suporto mais Os seus carinhos fingido Só roubou a minha paz Sei que você vai pagar O sentimento roubado E vai ter que cultivar A grande dor do passado Quando você me aceitar Juro que cobro dobrado É que preciso cobrar Com todo juro atrasado Esse amor desiludido Meu bem não suporto mais Os seus carinhos fingido Só roubou a minha paz O sentimento roubado O sentimento roubado Eu vou pagar A grande dor do passado Eu vou pagar Amém.